Mas você lembra, você lembra a primeira vez que você falou assim, mano, agora é valendo mesmo, vamos lá, mesmo que seja pra 10 pessoas, mas tipo, eu vou pra cima, eu vou pra cima, teve, teve um momento, vamos lá, cantando mesmo foi articia, Zaire, depois do Zaire eu fui pra garoto de programa, coisa boa, que garoto de programa não tinha zorra nenhuma, botaram dois caras, Google Boy, vai, pra ser dançarino da banda, eu dessa finura, irmão, no meio, cantou, os caras monstros mesmo, o cara chamava mais atenção que você, caramba, tipo eu hoje, quebrando com uma pó do meu lado, e eu magrio no meio, garoto de programa, aí olhando pro lado e pro outro assim, caralho, velho, era muito engraçado, tem fotos pra caramba até hoje, e aí nesse garoto de programa, que louco, que parada, maluco, a banda garoto de programa, a empresária era uma cristã, ah, mano, que isso, maravilhoso, ficou melhor agora, que tá ficando melhor essa história, como é que pode, velho, tia, que Deus a tenha, ela é cristã, mas aquela, fervorosa, fervorosa mesmo, exatamente, e eu digo, caramba, que loucura, cara, mas depois de tempo que eu vim entender, né, isso aqui que eu tô comentando, porque quando eu tava no grupo, eu não, eu digo, caramba, velho, garoto de programa, tia, a gente chama ela de tia, tia, tia e tal, e ela querendo que as coisas acontecessem com a banda, mas ela não tinha condição de investimento, sabe, e a gente tendia a isso, mas ao mesmo tempo eu queria que as coisas acontecessem, exato, e a gente ficava, pô, tia, não tá dando certo, a senhora tá prometendo as coisas, aquela coisa, que o cara, quando quer acontecer, acaba frustrando, e aí veio garoto de programa, resumindo, garoto de programa, eu fui convidado, na verdade, tinha um, uma casa de show lá, Codeba, que acontecia dia de segunda e sexta, que é só pra quem é pagodeiro mesmo, tá ligado, não sei qual é a casa aqui de São Paulo, que dizia assim, ó, velho, casa do pagodeiro é ali, não sei, sabe, mas lá é só pra pagode, era pagodão, pagodão, de tipo assim, de piscirico, harmonia, galera ia pra lá e se quebrar inteira, só que eram as bandas antigas, que era cortesia aos bambas, sei lá, pagodarte, as bandas que realmente fizeram o nome, assim, do pagode da Bahia, e o moleque desconhecido, óbvio, mas você tava ganhando dinheiro com isso? Não, mano. Tava fazendo outros corres? Não, é, ainda assim cortando cabelo. Caralho. Ainda assim cortando cabelo, eu cortava domicílio, tá ligado? Ainda assim cortando cabelo, e aí fui numa segunda-feira dessas que eu já tinha ido diversas outras, ver essas bandas de pagodeiro, até mesmo pra não tá ali, entender como é que era aquele mundo, porque eu era um pagodeiro, mas era muito minha comunidade, né? Do que eu via, de CD, dos Paredões, da Harmonia do Samba e tal, do piscirico, enfim, das bandas locais, do El Chan, que é o maior, né, de todos os tempos, assim, se falando a nível mundial, tá ligado? El Chan é um ícone, e aí fui, dessas segundas-feiras, o cantor Cacau, que é o subúrbio de Salvador, é um complexo, assim, cheio de bairros, né? Ele é do bairro da Teresina, e ele me viu e chamou pra cantar com ele nessa segunda. Do nada? Do nada. Não, mas você falou, eu canto, hein, você não ficou assim, não? Um amigo meu, Ney, amigo meu de infância, por sinal, tá morando aqui em São Paulo, lá de Salvador, da minha comunidade também, foi lá e meio que, o pivete aí, velho, tem um pivete que canta bem, dá uma moral ali, vê se... E aí ele, pô, vou chamar uma mulher aqui, velho, que toda segunda tá aqui e tal, mas... Você nem sabia. Não sabia. Mano. E aí eu subi pra cantar, ninguém me conhecia, tá ligado? Velho, eu sempre falo, e falo com orgulho das mãos, a modéstia de baixo falando, eu nasci pra viver isso aqui, cara. Com certeza. Acabei, você era de 10 a 1 milhão, eu subia com a mesma segurança e vontade de viver aquilo, tá ligado? Nesse dia você subiu assim? Assim, velho. Absolutaço, assim. Mas, óbvio, com todo o pé no chão do mundo. Respeitando. Mas confiante. Confiante, mano. Não era aquele lance de... Ai, vergonha. Sei lá, eu já entrava aqui, velho, isso aqui é meu mundo, deixa que eu entendo o que eu tô fazendo, sabe? Caralho, da hora. Foi muito louco, assim, mas muito orgânico, muito natural. E a sua sensação nesse dia? Porra, velho, casa lotada, acho que a Codéva cabia, o quê? 3 mil pessoas. Nossa. É, 2 mil a 3 mil nessa vália. Ah, você voltou pra casa? Só cá, de aquela nação pagodeira mesmo, ferrenha, tá ligado? E eu digo, pô, aí comecei a cantar canções de bandas locais, de sucesso das bandas locais. Conquistou a galera. E a galera sacudindo, eu digo, rapaz, aí você se empolga, né? Aí, obrigado, Cacau, tá, galera, pô, faz barulho pro moleque. O moleque mesmo, magrinho. Aí, depois dessa participação, cara, passou-se alguns meses, esse Cacau me ligou. Não sei como ele conseguiu meu contato, através do Ney. Vai ter uma banda aqui, um moleque quebrou o pé jogando bola, vai precisar botar outro cantor no lugar dele. E o empresário tá com dinheiro pra investir na parada. Aí vem a banda Pegada de Gueto. Tá ligado? De garoto de programa, veio o convite pra Pegada de Gueto. Mas pra você ser vocalista, já. Líder, tá ligado? Aí sim. E já ia pingar uma moeda? Já tá, já ia pingar. Eita. Só que era aquela moeda que... Continuar botando pão em casa. Começo. É, o começo, começo.